Durante a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, a realização de ações para o desenvolvimento da cultura em Salvador e o projeto de lei que determina a realização de exames de vista para crianças ao ingressar na escola foram os assuntos discutidos pelos parlamentares e representantes da cultura. Hoje nós dedicamos um pouco para priorizar a cultura e apresentar soluções para qualificar mais tanto a educação quanto a cultura. E aproveitamos também para debater hoje um projeto que foi de nossa autoria, que já é lei no Estado, que é o 13.546, que é o projeto que obriga a gente a fazer campanhas educacionais para articular a realização do primeiro exame de vista no ingresso da criança na escola. Crianças e adolescentes muitas vezes têm dificuldade no aprendizado, têm baixo rendimento escolar, têm alta evasão, repetem de ano porque simplesmente não estão enxergando. Hoje eu percebi que existe um interesse grande no desenvolvimento de ambas as políticas, na área da cultura, a valorização do programa municípios culturais, as escolas culturais, a inserção da cultura desde o ensino fundamental e se tratar isso como um dia a dia. A gente faz cultura a partir do berço, a gente traz conosco a ancestralidade. Obrigado.